noventa e oito ponto sete, uma voz católica no seu rádio. É você em sintonia com a Colmeia FM, você aqui na nossa manhã, sempre no oferecimento da Unigarro, hoje eu estou aqui com a professora Patrícia Benedetti, o tema da nossa entrevista hoje é muito importante, eu quero que você preste atenção, porque sempre quando a gente fala de radiação, as pessoas elas dizem assim, mas será que faz mal? O que que acontece? A radiação utilizada para os exames faz mal? Professora do curso de biomedicina da Unigar, técnica em radiologia, biomédica, especialista em diagnóstico por imagem, já está aqui comigo, tudo bem professora? Bom dia, seja bem vinda a Colmeia. Bom dia, bom dia Rafael, bom dia aos ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Esse tema, né professora, é muito importante e a gente já começa dizendo o seguinte, a professora é biomédica também, o que que faz um biomédico é um tecnólogo em radiologia? Explica pra gente. Existem duas profissões, existem o tecnólogo em radiologia, que é um profissional especializado em realizar esses exames, a gente chama exames de imagem, né? Que seria as radiografias, tomografia computadorizada, mamografia, densitometria óssea, ressonância magnética e existem também os biomédicos. O curso de biomedicina, ele te dá mais de trinta e cinco áreas de atuação e uma das áreas de atuação do biomédico, onde na Uningá esse profissional já sai habilitado, é a área de imagem, onde ele também realiza os exames de diagnóstico por imagem. Perfeito, então nós estamos falando pra você o que que faz o biomédico e também o que que faz um tecnólogo em radiologia. Professora, entrar nesse tema, no tema da nossa entrevista aqui, a radiação utilizada para os exames faz mal. Quais os exames de imagem que utilizam radiação? Existem dois tipos de radiação, né? Existe a radiação não ionizante, que é essa da lâmpada que a gente tá exposto, a radiação da luz do celular, da TV, esse tipo de radiação, ele não causa nenhum prejuízo pras pessoas. E existe a radiação ionizante, que é a radiação dos exames de imagem, por exemplo, das radiografias, né? Então, quais exames que tem esse tipo de radiação ionizante? Então, seria as radiografias que popularmente nós chamamos de raio-x, a tomografia computadorizada, a mamografia, que é super importante, que as mulheres façam anualmente, e a densitometria óssea também. Falando em diagnóstico por imagem, seria esses exames que utilizam radiação ionizante. A ressonância magnética não utiliza radiação ionizante, ele, é, a aquisição desse tipo de exame é feito por ondas de radiofrequência, é diferente, então. Ah, perfeito, então. Então, você prestando bastante atenção, quais esses exames que utilizam radiação, mas eu já, já, como eu tô aqui com a professora biomédica Patrícia Benedetti, professor, eu quero perguntar o seguinte, a radiação utilizada nos exames, eles causam algum dano à saúde? É, a radiação utilizada para realizar os exames não causa nenhum dano, essa radiação, ela é muito perigosa, ela pode, inclusive, causar dano ao DNA dos pacientes, só que para causar esse dano, você tem que estar exposto a uma grande dose de radiação. Normalmente, os exames, é, é, os pacientes vão estar expostos a uma pequena dose de radiação. É, qual seria o problema? O problema é que essa radiação tem efeito cumulativo, e hoje em dia, os bebezinhos já começam, é, sempre realizando, é, exames de raio-x e tal, por isso que a gente vai notar que os médicos são muito cautelosos quando vão pedir exames, é, que tem esse tipo de radiação, porque essa radiação é cumulativa. E se a criança já começa a fazer, é, é, raio-x, né, por exemplo, desde quando é bebezinho, imagina quando ele tiver 30, 40 anos, ele já recebeu uma dose de radiação muito alta. Então, é, o ideal é sempre é, observar o custo-benefício, né, é, esse exame, ele realmente é necessário? É justificado que se faça esse exame? Se for justificado, você pode fazer os exames tranquilamente. Mamografia, a dose de radiação para mamografia é muito pequena, principalmente porque você vai fazer só uma vez por ano. Então, é, eu quero deixar esse recado aqui. As pessoas não precisam ter medo da radiação dos exames, só que tem que existir cautela. Então, quando o exame é bem indicado, essa radiação com certeza não vai fazer mal para o paciente. Perfeito. É importante a professora destacar isso, porque às vezes as pessoas acabam ficando com medo. Então, ou seja, se é necessário, médico pediu, é importante que a pessoa faça, mas sempre verificar se realmente aquele exame é extremamente necessário por causa dessa questão cumulativa, né? Exatamente. Como, como a radiação é cumulativa, tem que ter essa observação. Esse exame é realmente necessário? Todo, a gente fala que todo exame de radiação, ele tem que ser justificado, tá? Então, é justificado que faça esse exame? Então, você pode fazer tranquilamente que vai ter muito mais benefícios do que prejuízo. Como eu disse, apesar das doses serem cumulativas, se esse exame for realmente necessário, que seja feito, você vai ter muito mais benefício do que prejuízo. E as pessoas que trabalham diretamente com isso, eles têm os cuidados necessários? Exatamente. Existem os cuidados necessários, existe um aparelhinho que a gente chama de dosímetro, que ele mede a quantidade de radiação que esses profissionais recebem e uma vez por mês, esses dosímetros são enviados para uma empresa especializada que faz a medição e se por acaso passou a dose que esse profissional deveria receber, ele é afastado, é feito toda uma investigação para ver o que que está acontecendo, que está recebendo dose a mais. Então, assim, é uma área muito controlada e bem segura também. É por isso que eu conversei com a Patrícia Benedetti, professora, a nossa, o tema da nossa entrevista, a radiação utilizada para os exames, se faz mal ou não, ela que é professora do curso de biomedicina da Uningá, técnica em radiologia, biomédica, especialista em diagnóstico por imagem, ou seja, a mensagem que fica é, não precisa ter medo, se é necessário fazer, faça, mas nada em exagero aquilo que não é necessário, né, professora? Exatamente isso. Normalmente é o médico que faz a solicitação do exame e você pode confiar no seu médico que ele com certeza que é o melhor para você. Professora, muito obrigado pela participação e parabéns pelo seu trabalho aí junto com a Uningá. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa é a professora Patrícia Benedetti, ela que é professora do curso de biomedicina na Uningá, conversando com a gente aqui na programação da Colmei FM.